A CIDADE NO BRASIL 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 Agora está para diferente a se merda dos ovos mas aquilo... Caral! 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 Caralito! 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 Coisa de foda saladoia Caralito! 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 O power if is looted. Eeeh, tomar leite pequenos. Não estás aqui já. Não estás aqui, não vim a jogar. Nira! Nira! Calhão! Carlos! Calhão! 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 Oh, então! Ah, tenho de aprender. Estava a aparecer aqui. Calhão! Calhão! Calhão!